A gente volta a conversar mais uma vez com o fitoterapeuta André Rezende, que a gente passou já quatro receitinhas no início do programa. Você perdeu? Não acredito! Vai estar no nosso site, mas não pode perder nem um minuto, que todas as dicas dele são sagradas. E agora vamos a outras receitas. Vamos! Boa tarde! De novo! Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado! Bem, vamos agora para o combate ao mau hálito e à gastrite. Então, esse é um suco? É um chá. É um chá também? Isso! Então, é um chá que vai combater mau hálito e gastrite ao mesmo tempo. E gastrite, é. Veja bem, uma dica, além de tomar o chá, evitar o açúcar refinado. Aumenta mais a fermentação estomacal. Ah, é verdade. Frituras, né? Escovar a língua todo dia de manhã. Verdade. Procurar um dentista. Sem dúvida. Você está sempre dando dica aqui do dentista. Verdade. Tem que procurar pelo... Saúde bucal. É verdade. E tomar esse chazinho, porque é desagradável, mas todo mundo pode ter. A gente não tem que ter esse receio. Tem que tratar. Tem que tratar, é verdade. Não é verdade? E eu achei legal, porque, além de tudo, o chá é super saboroso. Eu gostei dos ingredientes desse chá. É. Olha só, a gente vai precisar, então, para combater o mau hálito e a gastrite, de... Z... Esse eu não conheço, não. É Zeduária. Zeduária. Esse eu não conheço, realmente. Zeduária. É uma aula, sempre, quando o André vem aqui no programa, né? Porque a gente fica conhecendo muitos ingredientes que a gente não conhecia. Hortelã. É uma delícia. Anis estrelado. Camomila. E espinheira santa. Por que esses ingredientes juntos podem melhorar, então, o mau hálito e a gastrite? Pois é, ele controla o pH estomacal. Ah. Tá? Tira a acidez. Então, ele serve para gastrite, para mau hálito e para refluxo também. Entendi. Tá? Olha que bacana. Você pode usar o hortelã se for fresquinho, igual a gente trouxe aqui o hortelã fresco. Pode ser. Pode ser o desidratado, entendeu? O que quiser. O que quiser. A Zeduária é excelente para mau hálito e um dos melhores que tem. Muito bom. Mau hálito de estômago, tá, gente? Então, punhadinho de Zeduária. Ah, sim. Lembrando, quem tiver o mau hálito por algum problema estomacal. Estomacal. Porque existem outros problemas. Sim. Né? Diferentes. Quem está aí com uma gengivite, com algum problema na gengiva. É, isso mesmo. É o tratamento. É o outro tratamento. Hortelã, eu vou usar o seco, mas pode ser o verdinho. Tá. O anis estrelado. Tá. Um punhadinho de anis estrelado. E é uma delícia esse chá, viu? É, né? Fica super gostoso. Eu gostei dos ingredientes. Aproveitar e mandar um beijo para minha irmã, que eu mandei um Twitter ao vivo agora, aproveitando que estou em casa hoje assistindo minha irmã. Ai, um beijo, irmã. Adoro. Ela nunca consegue me assistir, porque ela está sempre trabalhando, provavelmente hoje ela trocou o horário. Que bom, né? Beijo, irmã. Adorei o recadinho. Camomila, um punhado. Aham. E a espinheira santa, esse nome mesmo, que ela tem um spin, tá? Ah, ela tem um spin, né? É. Espa gastrite é um dos melhores que tem, dos produtos naturais que tem. Olha, gastrite é um negócio sério, né? Terrível. Nossa. Água fervente, você vai deixar aqui, ó, durante 20 minutos, depois vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, evitar as comidas ácidas. Certo. Molho de tomate piora, açúcar refinado piora, tá? Bebida alcoólica, cigarro. Tudo piora a gastrite. É verdade. E o mau ácido que é uma coisa desagradável, não é? É, para o convite social principalmente, né? É, é verdade. E pode resolver. A gente tem que fazer o tratamento, assim como os outros que você explicou no primeiro bloco, também durante um período, a gente tem um período mais ou menos para esse chá? Tem, pelo menos três meses de tratamento, tá? Cinco xícaras ao dia. Cinco xícaras por dia. Três meses no mínimo, então não adianta parar no meio do caminho que daí também não vai dar resultado, né? Não, mas é feito. Tá bom. Então esse foi o nosso primeiro, vamos para o próximo. Suco desintoxicante para anemia. Que maravilha. Bárbara. Bárbara. Muita gente está com anemia também. É verdade. E aí, tem queda de cabelo, as unhas ficam fracas, começa a aparecer um monte de problema, né? É. E outra coisa, muita gente joga fora a folha da beterraba, olha aqui, tá? E usa a batata da beterraba, achando que está com uma antena anemia. Sendo que o ferro está todo na folha, você está jogando melhor fora. É verdade, já ouvi dizer isso mesmo. O ferro está todo aqui. Está todo aqui. A batata, ela tem muito car... Pode usar. Muito carboidrato e muito açúcar, tá? É diabético, pessoas que fazem regime, tem que comer menos beterraba. É verdade. A cenoura e a beterraba tem um índice glicêmico alto. E usar muito a folha. A folha é fantástica. Você sabia que se você pega muita gente, compra refrigerante, né? É. A pessoa que quer fazer um suco e não tem dinheiro, um maço de beterraba com talo e um limão, você faz um litro e meio de suco, o que custou aí? Um limão só, porque você vai jogar a folha fora. Dá um suco maravilhoso, lembra caldo de cana. Muito mais barato que o refrigerante. Se você bate um maço de folha de beterraba com talo, um limão, um litro e meio de água, coa, põe a doça e gelo, fica uma delícia. Uma delícia. Nutritivo. O sabor, assim, ela também é docinha? A folha tem algum... É adocicado. Que legal. Levemente adocicado. Dá pra fazer até salada, né? Salada, refogados, tortas, entendeu? Que beleza. Dá pra usar pra tudo. Vamos pensar numa receita, então, com a folha de beterraba aqui no programa. Talos nunca joga fora. Quando você tá jogando alimento fora, você tá jogando a própria vida. É verdade. Né? Os talos têm muitos nutrientes. Você pega todos os talos, fazer um arroz, faz junto com o arroz. Cozinha junto pra água ficar com os nutrientes. É, não, e fica gostoso. Talos de couve, você pega o maço de couve, corta todos os talos, congela, fazer um arroz, faz junto. Eita que delícia. Além de ficar delicioso, é nutritivo, entendeu? E não tá jogando nada fora. Isso não é pobreza, isso é inteligência. Sem dúvida, e a gente tem que aproveitar. A melhor parte do alimento tá aqui, o que a gente vai jogar fora, né? Não joga nutrientes fora. É verdade. Vamos lá, então. Vamos para o nosso suco pra desintoxicar e pra melhorar a anemia, que causa muitos problemas. A gente tem que estar sempre atento, fazendo exames aí, pra ver como é que tá essa anemia. Vamos lá. Três talos de couve, que já tá aqui na frente. Quatro folhas da beterraba com o talo. Então não é a beterraba, são as folhas da beterraba. Meia folha de couve. A gente vai usar três talos de couve, mas meia folha de couve. Um limão, um kiwi e um copo de água de coco. Que delícia! Maravilhoso. Hum, vamos experimentar. Ó, extremamente nutritivo. Certo. Então aqui primeiro, a folha, o talo da couve. O talo da couve. Tá cortadinho, tá? Certo. Vou colocar a folha da beterraba, o talo e tudo. Nossa, tá bonita essa folha, hein? Tá, maravilhoso. Olha, fresquinha, que bonita. Pois é, joga isso fora, gente, não faça isso. Não vale a pena, não vale a pena. Ó. Enquanto isso, eu vou ver se tem recadinho do Twitter, tá? Vamos lá. Uma meia folha de couve. Um limão cortado. Limão cortado. Tá. Um kiwi cortado. Ai, coloca a fruta todinha. Toda? Já tá cortada. Se você gostar, você gosta de hortelã? Gosto. Tá? Pode colocar um galinho de hortelã. Água de coco é opcional. Não tem água de coco, pode colocar água mesmo. Tá. Tá? Mas com água de coco, fica mais gostoso. Fica mais saboroso. Oba, vamos experimentar. Sobe o som, Galdir. Pronto. Muito bom. Gente, eu tava falando pro André, ele fica com a cor, né, com o tom da folha da beterraba. Da folha da beterraba. Não é muito legal isso? Você segura um pouquinho a corinha, essa aqui, que eu vou... Tá. Tá? Vou coar aqui, ó. Então é melhor ecoar mesmo. É coar. Tá, acho melhor segurar aqui. Eu tenho medo dele abrir, sabe como é que é, né? É. Aí a gente vai parar lá no CQC. É. Tá. Quer abrir um pouquinho é melhor. É, vai abrir um pouquinho porque não tá saindo muito. Tá saindo, né? Aê, agora sim, cuidado. Tá, e foi. Aí a gente vai coar. Quanto que a gente deve beber, então, desse suco? Três copos por dia é o suficiente. Veja bem. Aqui tem a vitamina C, que é o limão. Junto com o ferro. O que que o limão, a vitamina C faz? Ela tem a função de segurar o ferro, tá? Na alimentação. Então, é sempre quem tem anemia, sempre é importante usar sempre uma fruta rica em vitamina C após as refeições. Perfeito. Que ele ajuda a segurar o ferro dos alimentos. E aqui nesse suco, a vitamina C tem essa função, que é bárbaro. É praticamente uma salada, né? Bacana. Sabe o que eu ia te perguntar antes de eu experimentar? A Audrey, peraí, deixa eu achar o nome dela aqui no Twitter. Audrey, a Audrey escreveu o seguinte, existe algum chá pra gordura no fígado? Carol, minha mãe te adora. Um beijo pra você e pra sua mãe. Tem chá pra gordura no fígado? Você vem fazer, então? Venho. Porque é o prós, de que é rapidinho pra ela, então? Uma diquinha. Raiz de losna. Raiz de? Losna. Losna. Tá? É muito amargo. Usar a raiz, não a folha, da losna e de lobeira. Uma delícia. Tá? As duas raízes. Fazer o chá e tomar quatro xícaras por dia. Um punhado de cada num litro de água. Losna e lobeira. Ótimo, então fazendo isso, vai diminuir a gordura no fígado. No fígado. Mas nós vamos fazer a receita a próxima vez que o André vier. Vamos, vamos sim. Obrigada, Audrey. Gente, ficou muito bom. Não fica? Muito gostoso? E a gente não adoçou com nada. Precisa? Não. Tô chocada, eu achei que ia precisar. Pois é, se você gosta, quiser adoçar com mel, você pode adoçar. Muito bom. É, né? Um pouquinho de mel. É, com mel, um pouquinho de mel. Agora a gente vai pra aquele que é perda de peso e combate ao estresse. Todo mundo quer saber como perder uns quilinhos, né? Com uma terapia alternativa, mas também diminuir o estresse, porque a gente sabe que o estresse engorda. Engorda. Porque aumenta o cortisol, que é o orgulho do estresse. É. Então a gente tem que combater o estresse pra emagrecer também, né? É. E ansiedade também. Então é tudo junto. Tudo junto. E é um suco também, né? Um suco, é. A gente vai precisar de semente de chia, que tá aqui na frente. Menino, só atrapalhando vocês esse, quer que eu tiro daqui? Ó, tá bom agora? Melhorou? Deixa eu passar pra cá. Semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol, vamos usar também pólen, super farinha, chá verde solúvel e um copo de suco de fruta. Aí a gente vai escolher aí. Abacaxi com baixa caloria, né? Ótimo, eu adoro quando você fala do abacaxi. É, abacaxi, pera, tá? A chia, você sabe que a chia, além de tomar esse suco, você vai tomar um copo de manhã, pra quem quer perder peso, antes do almoço e antes do jantar, 20 minutos. E uma outra dica também, que pode associar junto aqui, a chia em óleo, em cápsulas. Que acelera mais o metabolismo e emagrece muito mais rápido. Olha que interessante. E ela contém ômega 3, 6 e 9. Que é imprescindível. O que a gente precisa pro nosso organismo. Então, ó, uma colher de sobremesa de chia, semente, não a farinha. Aqui eu trouxe a farinha, tá? Essa é a farinha? A farinha da abóbora. Da abóbora, né? Da abóbora. Vai ser, então, a semente, a farinha. A semente, mas pode ser, tanto faz. Uma colher e fica muito gostoso. Ah, eu adoro essa farinha da abóbora. Ah, isso também é bom. Olha, tem muito, pode, tá torradinho. Ele tem muito zinco, tem selênio, tem vários minerais. É maravilhoso, gente. Muito bom. Até pra jogar em cima da saladinha, assim. Da salada, pra trocante. Eu adoro comer, assim, de aperitivo. Pólen é excelente pra aumentar o sistema imunológico, pra fadiga e pra cansaço. Certo. A super farinha... Deixa eu mostrar pros meninos aqui, de novo, o pólen. Pólen. Olha como é... É da abelha. A textura, olha que legal que é. O pólen, eu nunca tinha visto, assim, ó. É um granulado. Legal, né? Bacana. Tá, então esse foi o pólen. A super farinha, ela é rica em inulina, tá? É muito importante, chama super farinha F10. Tá bom. Uma colher de sopa. Então, super farinha. E o chá verde solúvel, de preferência sabor laranja. Ah, por quê? É mais gostoso? Não, ele acelera mais o metabolismo. Ah, não sabia. É, fica da laranja. Uma dica. O suco de abacaxi. De abacaxi. E vamos fazer um belo suco, que eu quero experimentar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse não pode coar. Esse não. Esse não é pra coar, pra beber tudo. Aqui o outro copo. Opa, 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 opa. Ah, normal. Não tem problema. Não tem problema. Não, mas me dá aqui. Não, é problema ao vivo, não é? É ao vivo. Então tá, é assim, ó. Quer ver? Sabe o que acontece? Esse liquidificador já tem um tempo... Vamos fazer assim. Ele, ele sempre faz isso com a gente, esse liquidificador. Eu vou botar mais ele, não. Tá ótimo, obrigada. Porque pra tirar, ele sempre abre e cai tudo. Mas não faz mal. Consente comigo já também. É, isso dá um jeito. Esse tá tudo sujo. Pode parte. Ó, deixa eu mexer. Então esse não é pra coar. Não. Não tá adoçado, mas eu vou experimentar. Não precisa adoçar, porque a inolina, ela já adoça, que é da super farinha. É bom, não é ruim, não. É maravilhoso. Apesar de ter a farinha, a gente acha que não vai dar uma liga, dá cabozinho, sim. Pois é, melhora o intestino, emagrece, tá? Muito bom. Tira pelo menos 40, 60% do apetite. Certo. É bárbaro. Antes das refeições? Antes das refeições. Então não pode esquecer. Todas as dicas do André Rezende estarão no nosso site até o fim do dia de hoje. Não se preocupem em todas essas receitas. Ele vai voltar, vai trazer mais receitas bacanas. Se vocês tiverem sugestões de receitas que vocês querem ver aqui no programa, manda pra gente, pra gente encaminhar pro André. Combinado? Chegaram algumas perguntas pra você, que eu vou fazer da próxima vez que você voltar, que é daqui 15 dias, né? E eu vou passar pra vocês o site do André Rezende, que é o www.andrerezende.com.br. Ele que é fitoterapeuta, o Rezende é com S e o telefone é o 0, operadora 11, 2976-2763. 2976-2763. Obrigada mais uma vez. Pode ligar, qualquer informação. Arrasa sempre. Obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Beijo.